No Parque Comendador Antônio Carbonari, os preparativos estão a todo vapor para a 35ª Festa da Uva e a 6ª Expo Vinhos. No primeiro pavilhão, o público será recepcionado com uma programação surpresa. No segundo, 12 adegas vão formar a Vila do Vinho. E no terceiro pavilhão, representantes de nove bairros de Jundiaí vão comercializar uvas e outras frutas. De acordo com o diretor de cultura, tudo estará prontinho até quinta-feira, dia 18, quando será a abertura do evento. Hoje nós temos cerca de 200 pessoas trabalhando sem parar, final de semana, todo corrido, para conseguir entregar uma festa muito boa para a população. E o que falta nessa parte de montagem mesmo da festa, da estrutura da festa? As estruturas maiores, que são os pavilhões, já estão montados, estão em fase final. Agora é a questão dos estandes e a parte interna de cada estande, a questão interna mesmo, onde os produtores vão vir montar o seu material. Fora dos pavilhões, a festa vai oferecer também espaço para artesanato e uma praça de alimentação bem melhor estruturada do que em anos anteriores. Em volta dos pavilhões, nós temos um Jundiaí feito à mão. São 45 estandes de artesanato. Na Rua Superior, nós temos o Empório Jundiaí, com mais 12 estandes de produtos relacionados à uva, pão artesanal. E lá em cima, nós temos um mega pavilhão montado, que é a praça de alimentação. Que também, cada estande representa uma entidade assistencial da cidade. E toda a estrutura foi pensada para dar mais conforto à população, para tirar o calor. Então, o pé direito está muito mais alto, o pavilhão está muito maior, muito melhor do que os anos anteriores.